Pertenço abaixo o minho Pertenço abaixo o minho Para quem não me conhece Pelo nome são fininho Está a vista de toda a gente Que por acaso é que é só um magrinho Olha a paz, anda certinho E olha a paz, anda certinho Porque eu não ando aos papéis Porque eu não ando aos papéis Que eu sou a Irene de Gaia Vos me acompanhei Não quero ser o primeiro Não quero ser o primeiro Nesta ocasião Nesta ocasião Mas em primeiro de tudo São todos quantos gastam E aí E aí